Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da fase 2B da 17ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Vale mencionar que pra essa prova o Butantan disponibilizou um gabarito comentado lá no site oficial da UBB, então quem tiver interesse, pra pegar algum detalhe a mais, vai lá, baixa o arquivo lá no site da UBB, a prova e o gabarito, né, e é uma opção a mais aí pra pessoa auxiliar nos estudos. O propósito aqui do vídeo é mais apresentar realmente assim os temas das questões, né, como esses temas são cobrados, e também recomendar, né, opções aí de materiais, leituras, capítulos de livro, textos, que podem auxiliar aí no aprofundamento desses temas. Essa prova tem 30 questões, começou aqui com a questão sobre a eletroforese, um tema bem recorrente nas provas da UBB, já tivemos a oportunidade de discutir, né, a eletroforese em provas anteriores, várias vezes. Aqui especificamente a eletroforese, né, pra separação e detecção de fragmentos de DNA. E aqui a questão tava avaliando o conhecimento básico, né, do participante sobre a técnica de eletroforese, né, a questão da corrente elétrica, a eletroforese, né, a questão da polaridade, polaridade positiva e negativa que se forma, né, pela passagem da corrente aqui pelo gel, a relação do DNA que tem carga negativa, né, migrando em direção à carga positiva, essas coisas mais básicas mesmo da técnica. E também aquela relação, né, de fragmentos de tamanho maior tem mais dificuldade de migrar pelo gel, portanto migram menor a distância, e fragmentos menores, né, migram maior a distância pelo gel. Então a letra A falou exatamente isso, né, as cargas elétricas da molécula de DNA, que tem carga negativa, é atraída pelo campo elétrico, né, pela carga positiva desse campo elétrico que se forma. E além disso, quanto maior a molécula, né, quanto maior o fragmento, mais difícil de se locomover, portanto migra a menor distância, basicamente isso. Aqui o participante tinha que estar atento que essa relação ali de separação dos fragmentos por tamanho não é por interação gravitacional, é realmente pela interação do fragmento, né, do tamanho com o material do gel, que é usado ali na técnica, que leva então a essa separação, né, por tamanho. Além disso, algumas alternativas colocam um campo magnético, né, como se aquela polaridade que é criada ali no gel fosse formada por um campo magnético como em um imã. E não, ali é um campo elétrico. Aí é uma coisa da física, né, que eu não tenho muita condição de explicar. Não é muito minha praia, mas fica aí a recomendação, né, pesquisem aí a diferença entre eletricidade e magnetismo, e vejam ali que tem uma diferençazinha súbita entre um e outro, né. O campo que é formado na eletroforese é um campo elétrico, né, por conta dessa fonte aqui é elétrica, energia elétrica, né, e não é como se tivesse um imã aqui e uma aqui não. É um campo elétrico e não magnético. Questão 2 é uma questão de estatística, e tem poucos assuntos nessa vida que eu entendo menos do que estatística, então aqui quanto menos eu falar, menos eu me complico. Aqui eles vão falar sobre a precisão, né, dos instrumentos ali utilizados na técnica de eletroforese. Dados demonstram que pode haver até 5% no desvio padrão relativo. Isso significa dizer que ao fazer o experimento apenas uma vez, a pessoa que está fazendo o experimento, né, deve considerar um erro de 5% nas suas medidas. Essa questão, ela traz algumas discussões importantes, mas que eu não tenho condição de elaborar muito, porque não é muito a minha praia isso aqui. Mas fica aqui a recomendação pra quem quiser se aprofundar um pouco nessa coisa da estatística, eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu considero principais. A letra A disse que um erro de 5% é um erro muito grande. Essa coisa do erro ser muito grande ou não depende do que você está avaliando. No caso da eletroforese, 5% é um erro aceitável, não é muito grande. Por isso que eles utilizam essa técnica mesmo assim, né, apesar desse erro de 5%. Pra outros tipos de experimentação, como por exemplo experimentos de física quântica, né, aí sim, 5% seria um erro muito absurdamente grande, lá eles trabalham com erros muito menores do que esse. 1% lá, inclusive, é um erro muito grande. Outra coisa importante de observar, dizer que você tem um erro de 5% nas medidas não é o mesmo que dizer que você tem um grau de confiança de 95%. Aqui realmente a coisa fica bem complicadinha, mas basta a pessoa saber que são coisas diferentes, né. E com relação a D e a E, aqui a gente entra na questão aqui do N, né, do tamanho amostral. Aqui a gente está trabalhando com um N igual a 1, né, fazer apenas uma vez, você tem um erro de 5%. Conforme você aumenta esse N, né, esse 5% tende a diminuir e não a aumentar. Então, por exemplo, se você fizer o experimento 4 vezes, você não teria um erro de 20%, não é acumulativo, entendeu? O erro seria menor do que 5%, a mesma coisa pra letra E. Se você fizer 100 vezes, o erro é ainda menor, porque conforme você aumenta o N, o erro tende a diminuir. Você passa a ter uma amostragem mais fiel, né, mais realista em relação àquilo que está sendo amostrado. Eu vou colocar algumas recomendações de leitura na descrição, mas não é que a pessoa tenha que ler isso aqui que eu estou recomendando, mas o assunto, né, é importante a pessoa procurar algum material que fale sobre isso. Por exemplo, distribuição normal. Eu acho que é um bom assunto pra pessoa começar, né, a se aventurar nisso. Aqui é aquela curva em formato de sino, né, que a gente vê lá na herança quantitativa. Aqui vai falar sobre desvio padrão, vai falar sobre intervalos de confiança. Então, assim, tá tudo aqui, né, só que, claro, né, a pessoa tem que ler muito. Essa parada aqui dessa regra 68, 95, 99, 7, que é em relação aos intervalos de confiança, né, enfim, é chatinho de ler, mas... Peguem o tema, né, e tentem se aprofundar nisso, sem qualquer compromisso, assim, de virar especialista na coisa, mas só pra ter tido contato uma vez na vida com o assunto. Esse texto aqui, ele é muito bom, ele foca bastante naquela coisa do conforme você aumenta o N, né, o desvio, o erro vai diminuindo. É um texto absolutamente difícil de ler, né, mas pra quem gosta, pra quem tá querendo, né, se aprofundar um pouco é bom, né. Aqui, por exemplo, com um N igual a 10, né, você tem essa curva, conforme você aumenta o N, a curva vai mudando de formato. Um N igual a 50, ó como é que já é diferente, tá vendo? É, enfim. A próxima questão vai falar sobre esse coelhinho aqui, né, o coelho europeu ou coelho bravo, Orictolagos cuniculus. Tô só mostrando porque a gente vai falar dele, né, então assim, já fica aqui apresentada a espécie. Vai ter um texto introdutório aqui, né, Coelhos Ibéricos, lá da Península Ibérica, né, dão resposta a perguntas de Darwin. Depois, quem quiser ler o texto, né, baixa a prova, vou colocar um link também pra página onde tem o texto. E tem também um link aqui pro artigo, né, ao qual o texto se refere, de um estudo que foi feito com essa espécie. Nesse estudo, eles estão trabalhando com algumas subpopulações, duas subespécies, né, dessa espécie de coelho, Orictolagos cuniculus algirus, subespécie cuniculus, né, e dentro dessa subespécie cuniculus ainda tem uma, tem duas populações, uma na Península Ibérica, uma na França, no sudoeste da França, e também uma linhagem domesticada que surge a partir dessa população francesa. A interpretação desse cladograma aqui não é trivial, mas a pessoa teria que compreender o seguinte, tudo isso aqui é a mesma espécie, portanto isso aqui é um grupo monofilético, né, mas nós temos aqui quatro, né, nas pontas aqui, quatro populações. Nós temos duas subespécies, né, algirus e cuniculus, e dessa cuniculus aqui surge, né, tem duas subpopulações, vamos colocar assim, uma na Península Ibérica e uma na França, da mesma subespécie, porém populações separadas, né, e temos dessa cuniculus francesa, surge então a linhagem domesticada do coelho europeu. Portanto, a gente pode inferir que a linhagem domesticada, né, as linhagens, né, as variedades domésticas do coelho, formam um grupo monofilético com essa subespécie aqui, com essa população, né, cuniculus da França, certo, que por sua vez formam um grupo monofilético aqui com a população também ibérica, né, de cuniculus, e todos eles juntos formam então a população monofilética dessa espécie de coelho, né, a Euryctonagos cuniculus. Mas se a gente pegasse, por exemplo, as subespécies algirus e cuniculus e comparassem uma com a outra, especialmente aqui as que habitam a Península Ibérica, elas formam um grupo polifilético, por quê? Elas têm um ancestral comum, certamente, só que esse ancestral comum não é exclusivo delas, né, tem também outras linhagens aqui que surgiram, eventualmente, e a subespécie cuniculus ibérica tem um ancestral comum mais próximo aqui, mais recente, com a população francesa, né, dessa subespécie, e que também vai eventualmente ali culminar nas variedades domésticas. Portanto, esse ancestral comum aqui, a gente pode interpretar dessa forma, né, a gente tem aqui dois ancestrais, certo, então isso aqui já é suficiente pra gente interpretar isso aqui como um grupo algirus e cuniculus, ibérico, né, como um grupo polifilético. Cuniculus e ibérico tem um ancestral comum mais recente com a linhagem francesa, porque aqui a gente tá ali interpretando no nível das populações, né, não da espécie. Como eu falei, no nível da espécie tudo isso aqui é monofilético, né, mas como a gente tá interpretando no nível das linhagens, das populações, a gente consegue fazer essa discriminação aqui. Portanto, os coelhos, algirus e cuniculus, ambos da Península Ibérica, são polifiléticos. Questão 4 falou sobre galactosemia, a dificuldade, né, de se digerir, de se metabolizar a galactose, que acaba eventualmente se acumulando no sangue, né, e gerando ali efeitos, né. Essa doença, ela é genética, ela tem uma herança autossômica recessiva, e ela, o gene GAUT, né, que é o que em recessividade, né, vai provocar essa doença, ou mais igual a recessiva dele, vai provocar a doença, ele tá no mesmo cromossomo dos, do gene, né, dos alelos ali do sistema ABO, que é o cromossomo 9. Então eles estão ligados, né, no mesmo cromossomo. Então eu recebo um cromossomo 9 do meu pai e um da minha mãe. Isso forma o meu, né, compõe ali o meu conjunto cromossômico, e esses cromossomos vão ter os determinados alelos que eu recebi, então, do meu pai e da minha mãe. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente tá tratando aqui das letrinhas, né, A, B, A, B. Digamos que esse aqui, A, B, eu recebi do meu pai, e esse aqui, A, B, eu recebi da minha mãe. Os gametas que eu formaria a partir da segregação desses cromossomos seriam gametas A, B, A, B, e esses são gametas parentais, né, porque os cromossomos são exatamente como eu recebi do meu pai e da minha mãe. Entretanto, a gente sabe que durante a meiose pode haver o quê? Permutação, crossing over, entre esses cromossomos homólogos, e, portanto, eu poderia formar gametas A, B, A, B, por permutação. E seria uma fração menor dos meus gametas, né, então eu teria uma fração maior dos gametas parentais e frações menores dos gametas recombinantes. E eu conseguiria, inclusive, calcular a distância entre esses genes com base na porcentagem de gametas permutantes que eu teria desses genes. A questão vai propor aqui uma situação, né, de um homem com determinado genótipo, se relacionando com uma mulher com determinado genótipo, e qual seria a probabilidade desse casal ter um filho ou homem com determinado genótipo? Interessante que eles já dão aqui a distância, né, entre esses genes no cromossomo. 24 unidades de recombinação, ou seja, 24% dos gametas que um heterosegoto formaria seriam recombinantes, né, e o resto seria parental. Então, lá no texto eles diziam o seguinte, um homem que é tipo sanguíneo AB, né, portanto ele recebeu um alelo desse de cada parental, ele é heterozigoto, né, pra galactosemia, mas ele é normal, né, ele não expressou a doença. Como é que eu descobri que ele é heterozigoto? Porque a mãe dele tem galactosemia, portanto ela só tem alelo Gzinho pra passar pra ele, né, ele pegou um Gzão do pai, o pai era tipo B, né, normal, então ele pode ser heterozigoto ou homozigoto, mas ele passou um Gzão pro filho, né, e a mulher era tipo A, então ele é AB, heterozigoto para galactosemia. Ele casou com uma mulher que é tipo sanguíneo O, portanto Izinho, Izinho, né, e ela tem galactosemia, portanto ela é Gzinho, Gzinho, então ela é totalmente homozigoto recessiva. Então pra aqueles cálculos lá de recombinação ela não conta, porque ela só pode formar um tipo de gameta, Izinho, Gzinho. Então todo cálculo aqui de recombinação vai ser com base nesse homem aqui, uma vez que ele é um duplo heterozigoto. E qual seria então a probabilidade desse casal aqui formar um tipo, um filho homem, tipo A, ele só pode ser A heterozigoto, né, e normal pra galactosemia ele só pode ser também heterozigoto. Qual seria a probabilidade disso aqui acontecer? Como o genótipo da mulher não importa, no próximo slide eu vou fazer um recorte aqui apenas com o homem e os pais dele pra gente discutir a questão ali dos gametas. Tem muita informação aqui, então quem quiser pausar o vídeo pra dar uma lida, né, é bom. O homem ele é AB, Gzinho, Gzinho, certo? Ele tem um pai que é tipo B normal pra galactosemia e uma mãe tipo A com galactosemia. A gente consegue inferir que ele recebeu o alelo B do pai e o Gzinho também do pai. Então o gameta parental dele seria B, Gzinho. É um gameta parental. assim como ele recebeu do pai, né? Um outro gameta dele seria A, Gzinho, que ele recebeu da mãe. Também é um gameta parental. E podem haver os recombinantes, né? B, Gzinho. O B que ele recebeu do pai, Gzinho da mãe, né? E A, Gzão. A que ele recebeu da mãe, G é do pai. Houve permutação. Isso amontoaria em 24%, essa taxa aqui, né, de recombinação. 12% de cada um. Pra gente aqui, o que importa é esse gameta aqui, A, Gzão. Porque a gente quer que ele tenha um filho tipo A e a mulher é homo e gota recessiva, então se vai vir o A, vai vir dele. E também o alelo normal, né, Gzão, vai vir dele também. Então esse gameta aqui é o que importa. A, G. Recombinante, né, 12%. Então ele tem 12% de chance de passar esse gameta para o filho. Porém, a gente quer saber a probabilidade dessa criança, desse filho que vai nascer, ser menino, né? Que seria meio, né? 1 meio. Então, meio vezes 12, 6%. A probabilidade desse casal ter um filho homem, tipo A, normal pra galactosemia, 6%. 6%. A questão 5 trouxe aqui um ovo de Baiacu, né? Ele explica pra gente que dependendo da fase de desenvolvimento desse ovócito, ele tem ali uma vitelogênese, produção de vitelo, né? Que eles vão chamar de vitelogênese endógena, quando as proteínas do vitelo são produzidas dentro do citoplasma pelo próprio ovo, né? Pelo próprio ovócito. E posteriormente, numa fase tardia, né, do desenvolvimento do ovócito, vai ter uma vitelogênese exógena quando algumas proteínas de vitelo, né, vão ser produzidas no fígado e levadas até o ovócito pela corrente sanguínea. E aqui eles apresentaram uma figura de um ovo, né, de Baiacu, em fase inicial de desenvolvimento, ou seja, onde está acontecendo a vitelogênese endógena, né? Todas as proteínas que estão sendo produzidas aqui no vitelo estão sendo produzidas, né, dentro ali do ovo, nada vindo de fora. E aqui um pouquinho mais específico, né, aqui na região nuclear daqui do ovócito, tem aqui umas pontinhas que eles apontaram que são nucleolos. O nucleolo tem a função de produzir o quê? RNA ribossomal, produção de ribossomos, né, pra produzir proteínas, essencial nessa fase inicial aqui de desenvolvimento do ovócito. E aqui o participante teria que concluir, né, que essas pontinhas aqui são nucleolos e que esse ovo é um ovo megalécito típico, né, de peixes. Acho que aqui o mais difícil seria a questão dos nucleolos, né, que a pessoa teria que fazer essa relação aqui da síntese das proteínas, né, da vitelogênese endógena, mas eles deram todas as ferramentas pra pessoa chegar a essa conclusão, mas ficou um pouquinho específico. Essa coisa aqui da classificação dos ovos, dos ovócitos, né, com relação à quantidade de vitelo, parece uma bobeira e realmente é, mas é uma coisa que cai às vezes em prova ver, ah, isso aqui é muito chato, a pessoa se sente muito mal porque errou uma coisa tão boba. Ali no caso a gente estava diante de um ovo telolécito, que também é chamado de megalécito, né, típico ali de peixes. A questão 6 é uma questão enorme, tem muitos detalhes aqui, eles trazem vários detalhes de um estudo que foi feito ali medindo a influência de fatores, né, na polinização ali em abóboras e tudo mais, eu não vou ler todos os detalhes, vou focar aqui apenas no que a questão cobrou do participante. Eles estavam avaliando os efeitos de fatores, tais quais, disponibilidade de habitats seminaturais, fragmentos, né, por exemplo, de florestas, ambientes mais naturais e visitas de abelhas, né, de duas espécies aqui, numa variável que era a polinização. Os fatores que eles estão avaliando, os efeitos deles, né, são variáveis independentes e a polinização seria a variável dependente desse estudo. Enfim, aí eles traçam aqui algumas hipóteses, né, a questão explica toda a metodologia aqui, é muito texto, não vou ficar lendo isso tudo, baixem a prova e leiam e vejam o gabarito comentado para mais detalhes. Mas basicamente, nesse estudo, uma das variáveis dependentes foi o número de grãos de pólen depositados, né, essa era a variável dependente que estava sendo avaliado os efeitos, né, das variáveis independentes nele. Então basicamente, a variável independente, né, é aquilo, é o fator, enquanto que a variável dependente é a consequência, né, é o que sofre a influência da variável independente. Aqui a gente tem, por exemplo, o fator desfecho, né, entrada e saída. A variável independente, você olhando no gráfico, ela está no eixo X, a dependente no eixo Y. Exemplo de variável independente, por exemplo, avaliando aqui, né, o desenvolvimento de uma planta em relação à quantidade de água que ela recebe, a variável independente é a quantidade de água que ela recebe. E a variável dependente, como essa planta vai reagir, né, o desenvolvimento dela, a quantidade de folhas, se ela vai viver ou morrer, número de, enfim, o tamanho dela, né. E num gráfico, por exemplo, né, de tempo por medida, né, aqui no eixo X nós temos o tempo, variável independente, e no eixo Y temos a velocidade, variável dependente, e a gente vê como é que uma reage à outra, como que isso aqui influencia isso aqui, etc. A questão 7 falou sobre hermafroditismo sequencial, usou como exemplo aqui o peixe palhaço, né, por exemplo, do Procurando Nemo, essa espécie de peixe, espécies, né, semelhantes, vivem uma espécie de poliandria, uma fêmea com vários machos, né, a Nêmona, por exemplo, e a fêmea sempre tem reprodução garantida, porque tem vários machos querendo reproduzir, cruzar com ela, né, mas apenas um macho pode reproduzir, ele é um macho reprodutor naquele momento. Os outros machos daquela população ali vão ficar numa fila de espera esperando aquele macho reprodutor morrer ou ir embora por algum motivo, né, pra então poder assumir a posição de macho reprodutor. A fêmea fica só ali na posição dela, né, esperando, ela tem reprodução garantida, os machos não. Então tem muito macho pra pouca fêmea, se essa fêmea morre por algum motivo, um dos machos precisa virar fêmea, né, ele vira fêmea, né, se transforma numa fêmea pra poder então ter uma fêmea ali pra ver reprodução. E nisso que ele vira fêmea, o macho que tava na próxima posição da fila, né, vem e reproduz com ele. Esse macho que tava na próxima posição da fila pode ser, inclusive, é mais ou menos isso que esse texto tá falando, né, enfim, a historinha do Procurando Nemo é um pouquinho mais, enfim, complexa. Texto para as questões 8 a 11 é um texto longo aqui falando sobre plantas carnívoras e o texto vai estar discutindo aqui como que em diferentes continentes, né, América do Norte, Austrália, Ásia, a carnivoria surgiu em plantas de maneira independente, né, um caso de convergência evolutiva, né, adaptativa. Uma coisa que eles perceberam é frequentemente isso acontece em solos pobres em nitrogênio. E a planta carnívora, né, a folha carnívora da planta, ela, o esquema dela é o seguinte, é pegar um inseto, né, matar aquele inseto e digerir aquele inseto pra quê? Pra obter justamente esse nitrogênio que é pobre no solo. Então, já que não tem nitrogênio no solo, ela pega de outro lugar, pega de um inseto ali que tá voando, né. E onde é que os insetos têm nitrogênio? Aminoácidos, ácidos nucleicos, não é isso? Eles também perceberam aqui uma relação de altas temperaturas com o surgimento ali de folhas carnívoras. De novo aqui, um fator ambiental, né, determinando ali modificações na estrutura, na morfologia, né, na fisiologia de um ser vivo. Isso aqui é o típico de epigenética, né, um ambiente determinando ali mudanças na transcrição de determinado gene, né, enfim, modificando eventualmente o fenótipo. As folhas carnívoras, elas têm ali enzimas digestivas, é importantíssimo, né, elas produzem muita enzima digestiva pra poder digerir os animos e insetos, né, que elas capturam. E eles observaram que nessas populações essas enzimas são bem semelhantes, né. De novo, convergência evolutiva levando ali a resultados semelhantes. Então, questão 8. O nutriente obtido pelas plantas carnívoras, né, que é o nitrogênio, entra na constituição dos ácidos nucleicos, né. Eu falei lá, aminoácidos, ácidos nucleicos, DNA, né, os nucleotídeos. 9. As folhas carnívoras e as folhas não carnívoras, porque essas plantas elas têm também folhas não carnívoras, né, pra fazer fotossíntese, constituem estruturas homólogas em que foram transcritos diferentes genes. E a gente pensa na questão da epigenética, né, em como que as condições do meio ali levaram, né, essas estruturas a se desenvolverem. E são homólogas e não análogas, porque homólogo é que tem a mesma origem, porém função diferente. Análogo é que tem função igual, porém origem diferente, né. A 10 comenta aqui que nas folhas carnívoras o processo digestivo exige uma intensa síntese proteica, né, aquelas enzimas digestivas. E 11. A evolução das proteínas digestivas nas plantas carnívoras constitui um caso de evolução convergente, porém condicionada pela ocorrência de solos pobres em nutrientes. Essas enzimas digestivas são importantes ali, né, justamente na quebra, né, na digestão do inseto que elas capturam pra conseguir obter o que? O nitrogênio, porque os solos que elas estão lá é pobre em nitrogênio. Por isso, condicionada por essa condição ambiental, né, de solos pobres em nitrogênio. Texto para as questões 12 a 14 falando sobre a gama globulinemia de Bruton, né, esse nome aqui, claro, assusta, a gama globulinemia. Vamos tentar entender o que esse nome significa? Quem tá acompanhando a série deve lembrar que a gente já falou disso, né, quando você faz uma eletroforese de proteínas séricas, você vai ter ali um pico, né, da albumina, alfa globulinas, beta globulinas e gama globulinas. Aqui, por exemplo, a gente tem o famoso pico monoclonal de gama globulinas, certo? Então, gama globulinas é uma classe de globulinas. Portanto, a gama globulinemia é a deficiência na produção de gama globulinas, certo? A é a negação, né, a ausência, né, e essa doença é um exemplo de deficiência que ocorre ali nas células B, nos linfócitos B. O que os linfócitos B fazem? Produzem anticorpos, as imunoglobulinas. Então, agora, o quebra-cabeça se montou. A questão ofereceu pra gente um heredograma, onde a gente percebe logo de cara que tem uma geração que não apresentou a característica seguida de uma geração filial dessa aqui, né, que apresentou a característica, portanto, uma herança recessiva, certo? Outra coisa que a gente percebe em seguida é que apenas homens estão sendo afetados. Isso aqui, típico de herança sexual, né, poderia ser do cromossomo Y. Esse pai aqui teria que ter expressado também, né, porque o Y desses caras aqui veio desse pai. Como ele não expressou, então não é do Y. Então, a gente pensa em herança sexual ligada ao cromossomo X, herança recessiva, né, ligada ao X. Essa mãe aqui tinha o X afetado, como ela é heterozigota, ela não expressou a característica, porém, os filhos dela, homens, que receberam apenas uma cópia afetada do cromossomo X dela, expressaram a característica. Filhas, né, dela, podem até ter recebido ali uma cópia afetada do X, né, mas como receberam do pai um X bom, porque o pai não tem a doença, né, foram heterozigotas, portanto, não expressaram a característica. Então, eu esbocei aqui uns rabiscos, né, com o que eu acabei de explicar, só pra ilustrar, né, repara aqui que essa mulher, ela necessariamente é heterozigota, ela tem uma cópia afetada, que eu ilustrei aqui como sendo vermelho, né, ela passou essa cópia afetada pra esses dois filhos aqui, e, enfim, as filhas aqui receberam o X bom do pai, e não importa se elas receberam o X afetado da mãe ou não, do lado de cá aconteceu a mesma coisa, né, um casal que não tinha característica, um filho ou um homem que expressou, a gente nunca pode saber o genótipo de uma mulher a menos que um filho dela expresse a característica, né, a gente poderia dizer se ela é heterozigota ou não. E pra ela expressar a característica, ela teria que ter os dois X afetados. Portanto, a ausência ou a reduzida produção de células B no organismo é uma característica fenotípica de um indivíduo afetado por a gama-globulinemia de Bruton. Bruton é o nome do cara que estudou a doença. O indivíduo possuir o alelo afetado pra doença é uma característica genotípica. Porém, o efeito disso no fenótipo é uma característica fenotípica, né, ou seja, a baixa produção de células B é uma característica fenotípica. Essa doença é uma herança recessiva ligada ao X, né, ligada ao sexo. E 14 funções dos linfócitos B. Formação de plasmócitos. Os plasmócitos são os linfócitos B ativados, né, portanto sim. Memória imunitária, sim. Os linfócitos B participam da memória imunitária. A produção de anticorpos, sim. Eles produzem, né, o ex-imunoglobulino, os anticorpos. Imunidade amoral. O linfócito B, sim. Imunidade humoral. A imunidade celular é do linfócito T. Agora, fagocitose de agentes patogênicos, isso aqui não é atividade de linfócito, nem B nem T, né. Isso aqui é dos macrófagos, né, dos neutrófilos, mas linfócito não. Questão 15 falou sobre a teoria de Dixon e Jolie, que fala ali sobre transporte de seiva bruta pelo chilema. Essa teoria oferece um mecanismo, né, pra transporte de seiva bruta ou seiva mineral. Afirma que a ascensão da seiva, né, ocorre graças à transpiração. Então, a transpiração, os estômatos, né, a transpiração, formando ali aquele sistema de sucção, né, como se fosse um canudo, a planta tirando água lá do solo e, enfim, essa água percorrendo ali o chilema até chegar na parte aérea da planta. Isso sendo, então, ali provocado pela transpiração, que cria esse potencial, né, de transporte ali pelo chilema. As primeiras provas da OBB caíam muito isso aqui. Já tem um tempo, tinha um tempo que não caía, né, mas a gente já discutiu bastante isso lá nas primeiras provas, lá atrás. Questão 16 trouxe aqui uma figurinha com dinâmicas populacionais, né, correspondentes ali a determinada questão ambiental. Então, a gente vê aqui que tinha um gráfico na esquerda, né, e uma ilustraçãozinha à direita. E aqui a pessoa teria que inferir, né, o que era essa dinâmica populacional. Essa ilustração foi tirada do livro Fundamentos em Ecologia, de Thausen, Begon e Harper. Cuidado que esses autores aqui, eles têm também uma edição do livro Ecologia de Indivíduos e Ecossistemas, se eu não me engano, dos mesmos autores. Então, cuidado para não confundir na hora que for, de repente, procurar o livro aí, né, para baixar ou para comprar. Eles utilizaram a 23ª edição desse livro, o que está claramente errado. Esse livro aqui, se eu não me engano, só tinha até a 3ª edição dele. Então, eu acho que a princípio eles colocaram a legenda da 2ª edição, 2nd, né, e depois tentaram emendar, colocaram o 3 aqui para falar que usaram a 3ª. Só que para usar a 3ª, não poderia ser ND, teria que ser RD, né, 3rd. Não apagaram o 2, não mudaram o final aqui. E aí ficou esse Frankenstein louco aqui. Então, aquela figura lá foi tirada desse livro aqui, Fundamentos em Ecologia 3ª edição, Thausen, Begon e Harper. Tem esse outro livro aqui, Ecologia de Indivíduos e Ecossistemas, dos mesmos autores. Então, eu falei, cuidado para não confundir na hora que for baixar ou comprar. Esse último livro que eu mostrei, né, de Indivíduos e Ecossistemas, já tem ali a 5ª edição dele. E aí o Harper saiu, ficou só Begon e Thausen. Então, assim, está disponível lá no Lab Jam para quem quiser baixar, enfim. Então, quem vier aqui no Lab Jam e colocar Thausen e pesquisar aqui para o autor, repara que só vai aparecer, né, o de Indivíduos e Ecossistemas, né, e inclusive aparece em inglês. Agora, se a pessoa pesquisar Fundamentos em Ecologia e colocar aqui título, aí sim aparecem aqui os links, né, com a 3ª edição do Fundamentos em Ecologia. Aquela figura vai estar aqui no capítulo 9 do Fundamentos, né, de Populações a Comunidades, num tópico que eles vão começar a falar sobre a análise do fator-chave, que inclusive a próxima questão da prova também vai falar sobre isso aqui, fator-chave é um assunto importante. Aqui a gente vê, né, as dinâmicas populacionais e na legenda aqui ele vai explicar, por exemplo, a letra A, fase de crescimento populacional após desastres, então cada queda dessa aqui era um desastre que acontecia e depois a população se recuperava. A B e a C tem relação aqui com a capacidade de suporte, né, na letra B capacidade de suporte alta, letra C capacidade de suporte baixa e a D tem relação com o recrutamento, né, essas subidas aqui eram recrutamentos e aqui eles colocaram o ratinho caindo de paraquedas para ilustrar, né, o recrutamento. Em relação ao fator-chave, eles dizem que é mais apropriado chamar de fase-chave do que de fator-chave, né, e vocês vão entender porquê na próxima questão. E aqui também surge um tal de valor de K, que aqui é bom não confundir com a capacidade de suporte, né, esse valor de K é o poder matador, também na próxima questão a gente vai falar sobre isso. Bom, a 16 seria a letra D, né, só para mostrar o gabarito aqui. E na 17 sim a gente vai falar então sobre o fator-chave, que lá eles colocaram, né, que seria mais apropriado falar fases-chave, porque repara que aqui a gente vai estar avaliando, né, estágios, né, fases da vida de determinado inseto, geralmente insetos, né, e enfim, aqui a gente está diante, por exemplo, de um inseto M-metábulo, né, porque tem fases aqui E aqui a gente está tentando entender o que mais matou em cada uma das fases. Então a gente começa com mil ovos, né, e na primeira fase logo morre o quê? 748, né, indivíduos, que já não passam para a próxima fase. O que mais matou aqui? Predação, certo? Segunda fase, o que mais matou? Predação de novo. Terceira fase, predação de novo. Quarta fase, predação de novo. Chega aqui no quarto insta, o que mais matou? Parasitismo. Então aqui já teve uma mudança. E esses dois gráficos aqui apontam para a gente que existe uma correlação positiva entre a densidade das ninfas e fatores como, por exemplo, predação e parasitismo. Se essa reta aqui estiver apontando para cima, correlação positiva. Se ela estiver apontando para baixo, correlação negativa. Se ela estiver na horizontal, não tem correlação. Então foram feitas as afirmações, como, por exemplo, na fase de ninfas, tanto a mortalidade pela predação quanto por parasitismo são dependentes da densidade populacional nesse estágio. Esses gráficos aqui dizem exatamente isso. 2. A maioria das perdas de indivíduos no estágio de ovos ocorre por predação, enquanto que no quarto insta, por parasitismo, a gente observou isso, né? Vendo aqui o valor K, né? A 3 disse a maioria dos ovos postos chega à fase adulta, foram colocados mil ovos e só 27 chegaram à fase adulta, né? Claramente errado. E 4 disse que a predação de ninfas não atua como fator, como ator regulador da densidade populacional e como atua, né? Enfim. Então aqui apenas a 1 e a 2 estariam corretas, letra E. Questão 18 trouxe aqui um corte anatômico de uma folha de nerinho oleander e com base nesse corte, né? Nas estruturas desse recorte aqui, nós podemos inferir que ela é... nós podemos, enfim, inferir que ela é bem adaptada à baixa disponibilidade hídrica por conta aqui da anatomia, né? Enfim, das estruturas aqui, o tricoma dentro do estômato. Temos aqui a epiderme com 3 camadas. Aquela figura foi tirada desse livro, o apostilo aqui, a relação da planta com a água de Carlos Pimentel. Tem esse tópico 3, 6 aqui, a folha em relação à água. Então as plantas xerófitas que habitam ambientes secos, né? Elas têm ali diversas características, né? Tem ali hipoderme, tem ali epiderme múltipla, 3 camadas, tem ali cutícula, vai ter... E eventualmente ali aquilo que a gente viu nos estômatos em depressões com tricomas. E aqui é a imagem que estava lá na prova, né? Aquele pessoal que presta atenção em legenda de imagem, né? Enfim, teria percebido que aqui tem, né? Dá pra ler aqui, relação da planta com a água, né? E a pessoa poderia ter inferido aqui alguma relação hídrica e ter chutado, né? A letra B, porque prestou atenção aqui que tinha água aqui escondida nessa legenda aqui. 19, o único comportamento animal aqui que não é mediado por ferormônios seria então a migração de pombos, né? Aves em geral. Eles obedecem a outras forças. Eles têm ali uma sensibilidade aguçada, né? Às mudanças climáticas. Eles seguiam por... Se orientando pelo campo magnético da Terra. Então assim, aqui não teria uma relação aqui de ferormônios. O resto estaria certo. Questão Mint falou sobre a descoberta dos bioblastos que eventualmente viriam a se chamar mitocôndrias. Elas eram conhecidas antigamente apenas por serem a central de força da célula e hoje em dia já sabem que elas participam de muitos outros processos importantes para a célula, né? Como por exemplo a apoptose, imunidade, etc. E aqui eliminando as alternativas erradas, né? O participante chegaria à letra E, né? Mitocôndrias não são mais conhecidas como organelas predominantemente isoladas. Ao contrário, o condrioma é um termo super raro, não é muito utilizado, mas que basicamente significa o conjunto de mitocôndrias de uma célula, mas é muito raro esse termo aqui. Ele está reunido de uma maneira dinâmica, né? Fluida e tudo mais. Infusão, fissão, enfim. Então essa dinâmica das mitocôndrias, né? Serve ali para distribuir a capacidade metabólica mitocondrial por todo o ambiente celular. Basicamente era isso aqui. A letra A diz que as mitocôndrias são derivadas de bactérias anaeróbicas, são alfabactosalpha, alfaprotobactérias aeróbicas, né? Então até que estaria errado. No ciclo de Krebs, o acídio coa é oxidado e não reduzido, então só para dar alguns exemplos do que tinha de errado nas outras alternativas, recomendo pegar a prova e estudar o que cada alternativa aqui apresentou de errado. 21 falou sobre peptídeos, peptídeos utilizados ali como agentes terapêuticos, só que como eles têm uma baixa permeabilidade pela membrana plasmática, né? Acaba sendo um desafio ali na utilização desses peptídeos como fármacos, a menos que eles atuem ali como ligantes de receptores da membrana plasmática, porque dessa forma eles não têm que atravessar a membrana, né? Para agir. Eles se ligam ali a um receptor e a partir dessa ligação com esse receptor, ele gera ali efeitos intracelulares sem precisar passar pela membrana. Esse artigo aqui, bem recente de 2022, ele discute isso, né? Fala sobre os peptídeos terapêuticos, né? As aplicações atuais e o futuro, né? Dessa tecnologia. Então, geralmente eles agem ali como hormônios, né? Fatores de crescimento, neurotransmissores, se ligando ali a canais iônicos, né? Eles se ligam a um receptor na superfície celular e geram ali efeitos, né? Intracelulares com a especificidade. Aqui eles discutem essa coisa, né? Da baixa permeabilidade dele pela membrana. Eles discutem outros fatores também como, por exemplo, como eles são instáveis, né? Quando em vivo. Então, assim, enfim. É natural que muitas pessoas cheguem diante de um texto desse e falem Por que eu perderia tempo da minha vida lendo isso? Mas repara que uma questão ali da prova, né? Tocou exatamente sobre esse assunto, né? A questão 22 trouxe aqui aquele famoso gráfico, né? Da afinidade, hemoglobina, mioglobina, tecido, pulmão. Quem já teve contato com isso aqui já sabe o que está acontecendo aqui, né? Mas quem nunca teve, é bom dar uma enterada, né? Aqui a gente tem duas curvas, né? Uma é da hemoglobina e a outra da mioglobina. A gente tem dois ambientes aqui, tecido e pulmão, né? Aí a pessoa teria que desvendar, né? Descobrir o que é cada um deles com base aqui nas relações aqui de afinidade nessas curvas aqui. A gente sabe que a mioglobina tem mais afinidade pelo oxigênio no tecido ali, né? Do que a hemoglobina. E, além disso, ela tem esse tipo de resposta aqui, justamente como na curva 2, né? Enquanto que a hemoglobina, ela tem ali uma variação na afinidade dela pelo oxigênio dependendo de onde ela está, no tecido ou no pulmão. A maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é no pulmão. Então, a gente pode inferir que a 1 é a hemoglobina, 2, mioglobina, o 4 deve ser o pulmão, né? Porque é lá que a hemoglobina tem mais afinidade pelo oxigênio e o 3 aqui, então, seria tecido. Portanto, 1, hemoglobina, 2, mioglobina, 3, tecido, 4, pulmão. Letra C, hemoglobina, mioglobina, tecido, pulmão. Pra quem quer entender tudo sobre isso, unidade 7 do Gitton-Hall, capítulos 39 e 40, tem aqui, né? Capítulo 39 e 40 vão lidar com essa coisa, né? Das trocas gasosas, difusão, oxigênio, enfim, transporte do oxigênio. Aqui vai ter, vai surgir esse tema em algum momento, leiam. E o capítulo 5 do Leninger, função das proteínas, figurinha aqui, né? Exatamente aquele gráfico que a gente viu lá na prova, né? Então, assim, dá pra pessoa pegar aqui uma ideia geral, né? Do tema e tudo mais. As relações ali, né? Das pressões parciais e não sei o quê. A curva sigmoide é típica de hemoglobina, né? A pressão do oxigênio nos tecidos menor que nos pulmões. Tudo isso aqui, né? A pessoa pode utilizar ali pra entender a questão. 23 foram feitas aqui algumas afirmações sobre o princípio de Gauss, exclusão competitiva. Então, a coexistência de duas espécies competidoras em um ambiente estável que nunca muda, né? Só é possível devido à diferenciação do nicho realizado, aquele nicho que efetivamente a espécie ocupa e explora os recursos. Isso aqui tá correto, né? Essa coexistência só seria possível se houvesse diferenciação desses nichos realizados, né? Pra que elas pudessem coexistir. Duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho. Dois, a coexistência de duas espécies ele vai falar praticamente a mesma coisa, só que aqui ele vai trocar nicho realizado por nicho fundamental. O nicho fundamental é mais amplo, né? Ele é um nicho teórico. São todas as possibilidades de ocupação de possíveis recursos, né? Serem explorados por uma espécie num ambiente. Pode haver overlap, né? Pode ter, enfim, cruzamento entre nichos fundamentais de espécies, mas elas nunca vão ocupar o mesmo nicho realizado, certo? Então, a diferenciação do nicho fundamental, que é uma coisa teórica, ampla, não necessariamente permitiria a coexistência de duas espécies, por exemplo, se o nicho realizado delas fosse o mesmo. Isso aqui não teria menor valor. Portanto, tá errado. Três, caso não ocorra essa diferenciação do nicho realizado, um dos competidores irá eliminar o outro, excluir, né? O outro. Sim, isso tá previsto desde lá, né? Darves já falava disso lá no Origem das Espécies. Ele explicou esse tema aqui com bastante profundidade. E quatro, disse que geralmente organismos com parentesco próximo, a gente pensa aqui em variedades de uma mesma espécie, né? Com hábitos e morfologias semelhantes não ocorrem em um mesmo local, não por tempo indeterminado, né? Eles vão, eles podem até coexistir durante algum tempo, mas se continuar, né? Eles vão eventualmente eliminar um ao outro, como a Três colocou aqui. Caso ocorra, tendem a utilizar recursos de maneira distinta. Então aqui a gente pensa nos tentilhões de Darwin, né? Todas aquelas espécies de ave lá em Galápagos que vieram de um ancestral comum e que passaram a explorar recursos de maneira distinta, o que levou a modificações no formato, por exemplo, dos bicos daquelas aves, né? Cada um ia explorar recursos de maneira diferente. Um ia comer inseto, outra fruta, outra semente e por aí vai. Então aqui a princípio a 1, a 3 e a 4 estariam corretas. Essa alternativa não existe e pior ainda. A C diz que a 1 e a 3 estão corretas e a D diz que a 2 e a 4 estão incorretas. Elas estão dizendo praticamente a mesma coisa, né? Só que de maneira diferente. Essa questão aqui foi eliminada. Teria que ter uma alternativa aqui dizendo a 1, a 3 e a 4 estão corretas. 24 trouxe aqui um corpo de frutificação de um fungo, né? Um famoso cogumelo. Isso aqui é uma estrutura reprodutiva, né? É onde os esporos do fungo vão ser eliminados ali levados pelo vento para eventualmente germinar, né? Para se desenvolver em outra parte. Portanto, é uma estrutura reprodutiva e dentre as alternativas que foram dados aqui o clasper dos tubarões é a única estrutura reprodutiva que a gente poderia comparar então com essa estrutura dos fungos. Isso que eu vou falar agora é uma provocação não leve a sério. Considerando que flores são das plantas, né? São folhas modificadas a letra C poderia ser considerada em algumas situações aqui em algumas circunstâncias correta, né? Mas de novo não é apenas uma provocação só para a gente refletir que flores são folhas modificadas mas claro que são folhas super modificadas, né? Para a função reprodutiva. Então modificadas que a gente nem chama mais de folha a gente chama de flor. O clasper dos tubarões é essa estrutura aqui presente apenas em machos, certo? É uma estrutura que ajuda ali na inseminação da fêmea então é uma estrutura reprodutiva presente apenas em machos. Imagens da cópula dos tubarões é algo muito difícil de conseguir porque ninguém quer estar perto de tubarão e muito menos quando eles estão copulando, né? Mas enfim esse clasper aqui vai auxiliar ali na cópula. Questão 25 é uma questão de etologia vai falar aqui sobre sistemas de acasalamento sistemas de reprodução aqui eles vão contar a historinha sobre uma espécie de mamífero de médio porte que os machos vão primeiro para uma determinada região que está desocupada eles brigam para ocupar os melhores espaços daquele determinado ambiente e depois que eles já se estabeleceram em determinado ambiente os machos vencedores ficam com as melhores partes, né? Os perdedores pegam as partes mais pobres, né? Mais não interessantes Depois disso as fêmeas chegam e escolhem o macho não pelo macho mas pelo ambiente que ele conseguiu conquistar Indiretamente ela está selecionando machos que têm ali aptidão para pegar um bom ambiente e esses ambientes aqui eles têm características que permitem uma maior proteção da fêmea, da prole da famíliazinha dele que no caso ali um macho pode ter mais de uma fêmea inclusive então isso aqui é um caso de poligenia um macho pode ter várias fêmeas de defesa de recursos território, fêmea prole, etc Eu não consegui achar o livro lá que a questão citou mas eu achei esse aqui que é equivalente e é muito bom também Comportamento Animal de Maria Emília Yamamoto e Gilson Luiz Volpato muito bom mesmo Tem um tópico aqui Sistema de Acasalamento e Cuidado Parental Distribuição dos Recursos Cuidado Parental, etc Nesse parágrafo aqui por exemplo eles explicam exatamente o que estava sendo discutido ali na questão Sistema de Acasalamento Poligenia de Defesa de Recursos Então essa coisa do ambiente da qualidade do ambiente é tão importante que às vezes uma fêmea vai olhar para um ambiente de um macho que já está ali cheio de fêmeas e ela vai topar ser a segunda ou terceira opção do que ser a primeira opção de um outro macho que está com um ambiente pior ali Quando chega nesse ponto eles chamam de limiar da poligenia No final desse capítulo eles apresentam aqui umas tabelas com algumas classificações de seres vivos por exemplo sexuados por exemplo com relação à produção de gametas enfim tem ali gametas iguais isogamia diferente pode ser heterogamia ou ogamia várias classificações aqui interessantes em relação às gônadas pode ser monóico dioico e aqui as classificações com relação a sistemas de acasalamento então você vai ter monogamias poligenia um macho e várias fêmeas incluindo aqui a poligenia de defesa de recursos que a gente viu ali na questão outros tipos de poligenia poligenia de defesa da fêmea poligenia simultânea defesa da fêmea de harem poligenia de dominância poligenia de leque um monte de tipo e tem as poliandrias também uma fêmea com vários machos e por fim existe também a promiscuidade ninguém é de ninguém todo mundo é de todo mundo 26 falou sobre elementos minerais e a importância deles para as plantas tem aqui algumas alternativas uma delas estaria errada não tem uma relação correta entre um elemento mineral e a função dele para as plantas letra A diz que manganês participa do processo de abertura dos estômatos movimentos de estômatos a gente vai pensar no íon potássio é ele que vai estar ali agindo atuando na abertura e no fechamento dos estômatos a mudança na concentração de potássio num ou outro ambiente que vai levar ali a aumentos na turgidez e tudo mais levando eventualmente fechamento ou abertura de estômatos e lembre também que o ácido abscísico o hormônio o ácido abscísico participa também do fechamento de estômatos em condições ali de estresse hídrico agora ferro atua na síntese de clorofila aqui tem uma pegadinha porque muita gente iria pensar na molécula de clorofila e ia pensar não na clorofila não tem ferro tem manganês e é verdade o ferro não vai estar na estrutura da clorofila quem vai estar lá vai ser o manganês mas o ferro atua sim na síntese da clorofila durante na via de síntese de construção da molécula de clorofila ele pode ser cofator ali em algumas enzimas muito complicado não dá pra explicar isso é muito complicado mesmo a via é muito longa muito complexa mas sim o ferro vai estar atuando ali em alguns momentos na síntese da clorofila molibdênio em relação ali a fixação de nitrogênio a bactérias fixadoras de nitrogênio vão ter sim molibdênio ali como cofator na nitrogenase também é bem complexo 27 falou sobre coloração de gram técnica de gram o que determina a coloração das bactérias quando passam pela coloração de gram é a estrutura da parede celular as bactérias de gram positivas que ficam roxas tem uma parede grossa espessa de peptídeo glicano externa as bactérias de gram negativas que ficam rosa tem uma parede fina de peptídeo glicano abaixo de uma camada lipopolisacarídica superficial enfim 28 tem aqui um gráfico mostrando o número de casos de sarampo uma doença que durante muito tempo foi controlada por vacinação e que alguns países porque diminuíram a cobertura vacinal começaram a apresentar um aumento vertiginoso dos casos de sarampo é o caso de Brasil Iêmen e Venezuela portanto isso aqui o que explicaria isso? diminuição do número de pessoas imunizadas artificialmente diminuição da cobertura vacinal para o sarampo 29 lembrando a gente que é conveniente consumir arroz e feijão juntos o famoso arroz com feijão porque eles tem uma complementaridade na composição dos aminoácidos vão ter aminoácidos essenciais que vão estar presentes no arroz e não no feijão e alguns que vão estar presentes no feijão e não no arroz portanto quando você consome os dois juntos você fecha ali o esquema dos aminoácidos essenciais que a gente precisa obter pela alimentação e a 30 falou sobre fracionamento de mitocôndrias basicamente você vai destruindo as partes da mitocôndria bota ali um detergente para romper uma membrana por exemplo depois centrifuga e separa o sobrenadante do material em suspensão do precipitado temos aqui um tubo de falcon com uma solução dentro qual que é a ideia aqui? temos aqui no meio uma solução com material em suspensão repara que ela está suspensa no meio você vai pegar esse tubo de falcon e vai colocar em uma centrífuga que vai girar muito rápido a força centrífuga vai separar esse material em suspensão em duas fases sobrenadante e precipitado e você consegue retirar esse sobrenadante com a pipeta e deixar apenas o precipitado e com isso você fraciona e você separa partes de uma determinada coisa que você esteja ali estudando então por exemplo esse precipitado poderia ser a membrana interna da mitocôndria e o sobrenadante a matriz mitocondrial não sei e aqui a questão traz uma mitocôndria inteira eventualmente ali com a membrana externa fragmentada e ali o espaço intermembrana solto agora não tem mais uma membrana circulando ele e eventualmente a partir disso aqui vai começar então as etapas de centrifugação para a separação dessas partes eventualmente vai ser também fragmentada a membrana interna e isso vai gerar partes tá vendo e a pessoa teria que dar um nome para essas partes aqui dar nome aos bois esse esquema foi tirado do Biologia Celular e Molecular de Junquero e Carneiro sim, aqueles mesmos lá da histologia esse livro aqui Biologia Celular e Molecular nona edição Junquero e Carneiro e aqui a gente tem acesso às legendas aqui a gente tem a mitocôndria completa tudo mais vai ser feita a ruptura da membrana externa com o auxílio de um detergente vai ficar a membrana externa que são essas bolinhas roxas e o espaço intermembranas que é esse azul meio claro aqui eles vão formar essa bagunça aqui que é uma solução vai ser separado por centrifugação um sobrenadante e um precipitado o precipitado era a membrana externa o sobrenadante seria o espaço intermembrana do lado de cá foi feita também a separação a fragmentação da membrana interna e da matriz mitocondrial o que sobrou ali depois da centrifugação isso aqui no precipitado a membrana interna e no sobrenadante a matriz mitocondrial que é a parte ali interna enfim aí tem aqui a legendinha para quem quiser pausar e dar uma lida basicamente o esquema era esse aqui ver que a imagem estava no livro quem tinha o livro estudou de repente tinha a chance de já ter visto isso aqui alguma vez então a 30 se não me engano era a letra D e reparem que nesse documento aqui que eu peguei lá no site da OBB já começa aqui embaixo o gabarito comentado então de novo fica aí a recomendação peguem lá o documento o arquivo no site da OBB estudem a prova com o gabarito comentado para ajudar a entender melhor as questões e com isso nós ficamos por aqui para essa 17ª OBB o Butantan disponibilizou também a prova da seletiva internacional para essa edição então no próximo vídeo nós vamos dar uma olhada nessa prova da seletiva internacional e enfim até lá olhal olhal '' '' Obrigado.